Teste de equilíbrio, molezinho, pra tu morar no meu bolso a semana toda, agora sim. Agora tu vai olhar pra trás, pro pé esquentado, sem cair. Levanta o pé esquentado, pra trás sem cair. Porra! Se apareceu, já rapaz. Porra, vai aparecer, já rapaz. Acaba aqui, já rapaz. Porra, que otário, rapaz. Tá que percebo que tu tá achando grato essa porra, Sônia? Cara, tá muito minha boca, mano.